Alegria! Vamos lá! Um abraço a Alaneci, Laneção, Matheus do Sul Dia 23 estaremos lá! No meu jardim nasceu a linda flor Seu perfume me apaixonei Eu pensei em fazer ela feliz A felicidade foi ela que não quis Eu pensei em fazer ela feliz A felicidade foi ela que não quis Um abraço a seu amigo vereador de Fazenda Rio Grande, Antônio Matheus Gilmar Petrinho! Oh, Gilmar velho! Se ela voltasse e dizer que foi errado Mas acontece que pra ela não sou nada Oh, moça! Alegria! O meu jardim nada me consola Tenho a esperança de vir a te encontrar Oh, meu amor, não vou mais esquecer Luginha da minha vida Só gostei de você Oh, meu amor, não vou mais esquecer Luginha da minha vida Só gostei de você Tchê, tchê! Tchê, tchê! Traz nossa amiga Cleide Cleide Firmino Ouvinte aí do Fazenda Alô, fazendo o show da manhã Se eu tivesse um jardim Se eu tivesse um jardim igual aqui Eu teria linda flor com mim Se ela voltasse e dizer que foi errado Mas acontece que pra ela não sou nada Se ela voltasse e dizer que foi errado Mas acontece que pra ela não sou nada Eu já vi esta flor no jardim E pensei em tirar ela de lá Não pensei que ela fosse assim Oh, linda flor, nunca me deu pra mim Não pensei que ela fosse assim Oh, linda flor, nunca me deu pra mim